Nós estamos na 7ª avenida no setor leste Vila Nova, nesse trecho que fica entre a avenida Independência e a 5ª avenida. Aqui, comerciantes e moradores estão aterrorizados com a onda de violência. Os bandidos aqui estão agindo a qualquer hora do dia. Durante a noite, todo mundo aqui vive com medo. A situação é tão séria que imagens como essa aqui de moradores da porta de casa tem sido cada vez mais difícil de se ver. O pessoal está aqui porque nós viemos aqui para conversar com os moradores, mas sair na porta de casa aqui já está muito perigoso. Está muito perigoso, porque nós não podemos sentar aqui, nós não podemos ir no supermercado. Nessa rotatória aí, o portão eles tentam abrir, ali, tudo isso rouba. Essa senhora estava me contando que, além dos assaltos, os arrombadores também estão agindo muito aqui. No seu portão já tentaram abrir várias vezes? Várias vezes. Nessa casa do lado? Nessa porta do bar aí, ela aborda, rouba, os motoqueiros, celular, tudo, se tiver, leva. Como é que tentaram abrir o seu portão? Uai, eu ouvi de noite, só que o meu esposo colocou um cadeado embaixo lá. Eles passam, né, como o portão é vazado, eles olham, tem carro, tem moto aqui e certamente a intenção é abrir o portão e levar o carro. Levar o carro. Aí a gente colocou essa cortina aqui para evitar para eles verem, ó. Olha aqui, ó. Olha a alternativa aqui, ó. Colocaram essa cortina, justamente, olha aí, ó. Colocou a cortina no portão vazado. É uma forma de esconder o que tem lá dentro. Exatamente, exatamente. Que o que tiver aqui, se bobear, leva tudo. A Nilzilane, ela já foi vítima três vezes do bandido, né? Ou dos bandidos. O primeiro assalto aconteceu onde? Na porta da igreja, ali na praça. Foi na praça da igreja que você foi vítima. Como é que os bandidos te abordaram? Chegaram na moto e botaram, e um que estava atrás desceu, colocou a faca na minha barriga, falou que você não, passa a bolsa, passa a bolsa. Aí eu dei a bolsa para ele, aí ele subiu na moto, aí o da frente falou assim, pega o celular dela. Aí ele desceu de novo, ele queria o celular, eu falei que não tinha o celular, aí ele subiu na moto e foi embora, levou a minha bolsa. Esse assalto foi a que horas? Foi cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã você estava indo para o trabalho? Trabalho, isso. Aí depois teve o segundo assalto, como é que foi? O segundo assalto foi na porta de casa. Passaram a pé, aí eles pegaram e pediram o celular. E levaram. E eu fiquei sem reação, porque a primeira vez eu já fiquei sem reação, a segunda eu não tive o que fazer, né? Você ficou quietinha, deixou o bandido agir. Quietinha, só entreguei o celular. Aí depois teve o terceiro assalto. O terceiro assalto, eu estava indo com a minha irmã, aí lá naquele carro lá, a gente atravessou, ela foi me mostrar uma mensagem no celular. Aí como eu sei que é perigoso, eu peguei e já guardei logo. Na hora que eu olhei para trás, vinha três homens atrás de mim. Isso a pé? Isso, a pé. Aí eu tentei correr, na hora que eu tentei correr, eles correram primeiro. Aí eles pegaram e me cercaram, minha irmã ficou assim, meio de lado. E eles pegaram e falaram, passa o celular, passa o celular. Aí eu entreguei o celular, falei, toma. Aí ele pegou e me empurrou para o lado da parede e correram para cá. Aí entraram no carro e foram embora. Então você foi vítima três vezes? Três vezes. Sua mãe estava até dizendo que você está com uma espécie de depressão, pânico. Eu tomo remédio para a depressão. Por causa desses assaltos, você acabou tendo que recorrer a medicamento? Isso. Eu não posso ver uma moto. Se eu ver um homem passando uma moto, olhando para mim, eu já corro para dentro de casa. Já começa, o coração dispara. Isso, já corro para dentro de casa, já grito, faço um alarme. E a situação então está muito perigosa aqui nessa região? Nossa, demais. Aqui nesse trecho aqui é assalto direto. É de manhã, de tarde e de noite. Só lembrando que o trecho de maior incidência fica entre a Avenida Independência, que fica naquela direção, né? E também a Quinta Avenida, que fica aqui do outro lado, a Praça Boaventura, né? A Praça Boaventura que fica bem próxima aqui, onde o movimento é grande. E são muitas ruas como essas que a gente vê aqui, que os bandidos estão abordando o quê? De moto, de carro, como que eles estão fazendo? De moto, de carro, de bicicleta, a pé, de todo jeito. Está perigoso aqui. Nossa, perigosíssimo. E polícia, antigamente até que eu via passar uns carros de polícia, hoje não vejo mais nem, é difícil. A polícia sumiu daqui? Nossa, raramente passa um carro de polícia aqui. E hoje em dia, todo mundo tem que recorrer a portões altos, muros altos, para ver se consegue evitar. É, eu tive ali, o ladrão pulou ali, até coisou ali o portão. Eu tive que pegar um cachorro para poder colocar aqui, porque eu não consigo dormir. A noite toda eu fico no pé da janela olhando para ver se não tem ladrão. Durante o dia ou durante a noite, não tem horário para o bandido agir? Eles vêm mais assim, de 5 para 6 horas da manhã. Quando o pessoal está saindo para a escola ou para o trabalho? É, pela manhã mais cedo, é mais rápido. Eles abordam a pessoa aqui na calçada e levam o que pode? Assaltou a mulher bem aqui, meu filho, na porta. Então, a mulher estava aqui, bem aqui na porta da senhora? Meu filho ia sair, não pôde fazer nada. Ele desarmava. Exatamente aqui na calçada? Aqui, ele parou de bicicleta, tomou tudo da bichinha. O bandido estava de bicicleta? E ela vinha trabar a pé, chegou aí, tomou tudo, ela foi embora chorando, caladinha. E nós não pôdei fazer nada. O bandido chega até de bicicleta? Pulou em cima dela, passa, 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 ainda puxou assim, ela quase cai, aí ela foi embora, caladinha, e ele levou a bolsa dela. Toma o que consegue levar e... E vai embora. A situação, então, está perigosa aqui? Muito perigoso, viu? E numa feirinha, ir na igreja, ir ao supermercado aqui, está complicado? Se vai na igreja, volta correndo, os maridos têm que ir buscar. No supermercado, você vai escondendo o dinheiro, ele ainda manda tirado dentro da roupa. Aqui lá não está mais sabido e quer tudo na vida. Ninguém aguenta mais, não. Na porta da sua casa aqui, os bandidos tomaram um carro aqui? Isso, há uns 15 dias atrás, o pai da vizinha aqui parou no carro. Quando ele parou, que ele abriu a porta, os bandidos... Exatamente aqui? Aqui, exatamente aqui. Os bandidos veem por trás, por trás dele, aí pegou, deu uma coronhada nele, pegou o carro, levou a pochetezinha dele que estava nele, levou o carro com violão dentro, com um bocado de coisa dentro, que era da neta dele. Aqui do lado, tem um salão de beleza que está fechado, né? Os moradores contando aqui que esse salão foi fechado, porque a dona foi assaltada duas vezes na porta do salão? Isso, ela estava esperando o Uber na porta, aí parou um cara de bicicleta, pegou, levou o celular dela, que ela tinha acabado de comprar. Aí depois ela comprou outro, veio, ela estava esperando o Uber novamente. O salão de beleza funcionava naquele ponto exatamente, então a dona, depois de ser assaltada duas vezes, ela decidiu fechar o comércio? Isso, ela decidiu fechar, porque ela disse que não aguentava mais não. A dona auxiliadora, que mora aqui do lado, ela disse que já aconteceram dois assaltos aqui na porta da casa dela. Como é que foram? Aqui? Estava aqui, ó, na porta, chegaram e pegaram o celular dela. Duas vezes? Duas vezes, e tinha uma amiga dela com a carteira, pegaram o dinheiro também. Então, sair na porta de casa aqui está perigoso? À noite, nunca. E a senhora vive assim, na grade? É, só na grade. São dois cadeados? Dois cadeados, põe um em cima e um embaixo. À noite, nem pensar em sair aqui na porta. Essa violência é recente ou já vem acontecendo há um bom tempo? Vem acontecendo há um bom tempo. Cada dia tem uma história de que alguém foi roubado aqui? Não, e aqui foi de domingo para segunda que essa serraleria foi roubada. Esse prédio aí de fachada azul, né, está fechado agora, bandidos entraram também na empresa? Entrou. De domingo para segunda. E aqui na região, cada um se protege como pode dos bandidos. A Fawn, há menos de um mês, ela abriu esse salão de beleza aqui. E uma das primeiras providências foi justamente colocar uma grade. Por quê, Fawn? Para evitar assaltos. Mostra para a gente aqui. Então, o cliente chega. Chega. Aí a gente pega e abre e o cliente entra. Aí a gente torna, passar o cadeado e aí fica todo mundo trancado. Se você não conhecer ou não tiver muita confiança, não abre. Não abrimos. A gente até vê que a solda, Marcantônio, a solda é recente, ou seja, você colocou a grade assim que você montou o salão. Assim que nós montamos o salão. Uma das primeiras preocupações foi justamente a segurança. A segurança. Essa jovem que prefere não mostrar o rosto, ela estava me contando que ela já foi vítima quatro vezes. Isso, foi vítima quatro vezes de assalto. Um foi com arma e eu estava com a minha família completa. E o restante foi eu sozinha. Chegaram e levaram o quê? Só o celular. Pediu para passar tudo, eu estava só com o celular em mãos e levou o celular. Então, andar aqui nas ruas do bairro está complicado. É um pouco perigoso. À noite, então, é pior ainda. Então, chegou a determinados horários, todo mundo se tranca em casa. Isso, aham. Depois das nove, oito horas, é mais complicado. E assim, a polícia não passa? Como é que vocês se sentem em relação à segurança pública? Algumas vezes a gente vê algumas polícias na rua, mas se salta depois das dez horas, onze horas. Mas durante o dia mesmo, a gente não vê nenhum tipo de polícia. E aí o morador acaba tendo que se esconder atrás de muros, grades, para se proteger. Isso, verdade. E aqui no setor leste Vila Nova, por onde a gente anda, pelas ruas que a gente anda, a gente vê isso aqui, muros altos, cercas elétricas. Muitos investem em alarmes, câmeras. Cada um se protege como pode para evitar a ação dos bandidos. E os moradores denunciam que o maior índice de assaltos aqui na região, isso acontece bem no iniciozinho da manhã, a partir das cinco horas da manhã, quando as pessoas começam a sair de casa para ir para o trabalho, escola, faculdade. É nessa hora que, principalmente, motociclistas abordam as pessoas no meio da rua para tomar carteira, para tomar celular. Os moradores aqui do leste Vila Nova estão cobrando mais atenção da polícia para que possa fazer um patrulhamento nessas ruas internas, entre a Praça Boaventura e a Avenida Independência. Os moradores daqui estão pedindo socorro.